Bom dia com vocês, tudo bem? Meu nome é Felipe Estamos na Praia Grande, São Paulo E recentemente estreou um bar Uma dessas autorizações Que faz pela prefeitura Ele estava há muito tempo parado aqui E ninguém tinha feito nada Mas o que fizeram Um bar de delito pra caramba Espaço Fizz Então eu treino aqui, eu treino bem aqui do lado Eu treino tanto fizz aqui Que maneiro esse aqui O Burris Calvivo Cigarro, taruto Nossa senhora Esse marido Vai ficar aqui no evento do Forte Tá procurando lá no Ciência Tá vendo? É aquele virado? Tá bem aí Mano, eu vim treinar Eu pensei que não estava pronto Estavam reformando Mas agora Está tudo reformado Nossa, absurdo Muito bom Muito bom Muito bom Verde mar Música ao vivo Clube do Whisky Espaço Fizz Bom da Giant Tem de tudo aqui Estou bom mesmo Fazer umas costas aí Eu treino aqui, tá ligado? Aí fizeram o bar do lado Porra, agora vai ser legal Porque Vai treinar com o barzinho Aí depois se pá Porra Toma uma breja, né? Porra Está aí mesmo Vai Toma uma breja Como é que eu vou treinar as costas aqui? Porque o aparelho está Dado Toma uma breja E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL